Música Singela, doce e pura Maria de José Mãe interna e escolhida És mãe leal da fé Seu nome é Maria de Deus Maria santa e fiel Ensina-nos a viver como escolhidos Vários voltados para o céu E por ele construir a nova vida A nova vida A nova vida A nova vida Música 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 Música